Essa música originalmente se chamava Não Me Diga Não Mas eu ouvi muito Alejandro Sanz e achei bonito botar Não Me Digas No Traz uma mistura do Não Me Digas No com Claire Delon de Debussy Mas eu não sei Não sei como eu vivo assim Meu peito calado Enamorado de ti Eu faço o que eu quiser Bajo qualquer condição E te aseguro Que serás a dona de meu coração De meu coração Não Me Digas No Que meus olhos só sabem ver-te a ti Não Me Digas No Que em teu corpo me encontrei e me perdi Dime que sim Volve a casa e te juro Que deste lado da moro Seremos só tu e eu Não Me Digas No Que meus olhos só sabem ver-te a ti Não Me Digas No Que em teu corpo me encontrei e me perdi Dime que sim Volve a casa e te juro Que deste lado da moro Seremos só tu e eu Não Me Digas No Que meus olhos só sabem ver-te a ti Não Me Digas No Que em teu corpo me encontrei e me perdi Dime que sim Vem ver-te a casa e te juro Que deste lado da moro Seremos só tu e eu Seremos só tu e eu Tu e eu Esse é o maravilhoso João Aventura